Uma toalha mais bonita que a outra é a super promoção de toalhas da M Martem que está começando essa semana. Você tem que aproveitar, o verão está indo. Gente, olha, é um arraso, são centenas de toalhas, tipo exportação, a partir de R$ 6,90 cada uma. Com preço muito especial, inclusive é de banho. Olha, vamos ver, você gosta de verdinha? Tem aqui para você, R$ 6,90. R$ 6,90 cada uma. Você gosta de azul? Ah, é um azulzinho para o menino? R$ 6,90 cada uma. Maridão, quer uma mais escura? R$ 6,90. Isso é para você comprar de dúzia, qualidade M Martem. Aí para você compor também, você pode usar este lindo roupão. Gente, ele é unissex, olha que paixão esse roupão. Por apenas, somente R$ 29,90 à vista, você pode levar um para você e um para o maridão. Tem que aproveitar, né? Isso é preço de custo, R$ 29,90. Tem que vir correndo para cá e M Martem esperando você com a super promoção de toalhas. Sabe aquele kit coordenado que decora as novelas da televisão? Olha uma novidade, minha amiga. Agora nós temos as coxas decorativas para calor. Novidade em M Martem. Olha, aqui tem uma. São próprias para o verão. Tem mais para você aqui. Nós estamos começando a apresentar hoje. Olha a outra estampa. Olha que bonita essa estampa. Gente, olha uma coxa decorativa super leve. Olha aqui. Para o verãozão. Vamos mostrar mais uma estampa para você. Para fechar com chave de ouro, vamos mostrar mais uma estampa dessas coxas lindas que tem em M Martem. Para dormir, você vai dormir com ela super gostosa. É só para o verão. E durante o dia você dá uma espichada e vai ficar essa paixão maravilhosa que você está vendo aqui na cama. Então vem correndo e aproveita. Tem na Avenida Pacaembu, Ibirapuera, Celso Garcia, Reboça, Shopping Morumbi, Shopping Caternote, Shopping Vila Lobos, Shopping Metrópolis, São Bernardo do Campo, Jardim Anália Franco, no Tatuapé, toalhas de praia, você também vai encontrar aqui na M Martem. Eu vim correndo para cá e aproveitar. Gente, aproveita para o botão M Martem, está tudo marrado. Vem para casa, amiga. Estou se servindo. M Martem está tudo. Não perca.